Aqui é uma atividade unificada de diversas categorias profissionais Educação, saúde, segurança E todas essas categorias profissionais tem um ponto de consenso em comum Vários pontos em comum, que é o pagamento do 13º dos aposentados de 2017 A data do pagamento do salário de junho dos aposentados e aposentadas Que a Secretaria de Planejamento diz que não tem data E os 40% do décimo para ativos e aposentados Está aqui diversas categorias questionando a condução da política que o governador vem dando no estado Fizemos aqui um trancaço, bloqueamos aqui, como vocês podem ver aqui, mostrar aqui Os carros estão paralisados Incomodamos bastante aqui o governador reafirmando que somos contra a política econômica e fiscal do governador Também aqui aproveitamos a oportunidade para dizer para todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação Na verdade, Denon, para dizer para todos os servidores e servidoras Que o fórum estadual, que o SINTE junto com o fórum estadual de servidores e servidoras Ingressou a ação na justiça pedindo que seja estendido para o conjunto dos servidores e servidoras O auxílio alimentação Nós não entendemos, o fórum estadual de servidores e servidoras não entendem, o SINTE não entende Como que o governo, o estado do Rio Grande do Norte está numa crise fiscal e econômica Ora o governo retira os direitos, ora o governo beneficia setores Nós não somos contra o auxílio alimentação para nenhum servidor, para nenhuma servidora O que nós estamos lutando e exigindo é que seja então para o conjunto dos servidores Fizemos um trancaço aqui, uma atividade bem representativa Está de parabéns os trabalhadores e trabalhadoras em educação Os professores e professoras da ativa que saíram de suas casas Para vir apoiar, para vir reafirmar posição e para vir construir esse processo da luta O ao 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 O que é isso?